Criminosos explodiram uma agência bancária em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Vários tiros foram disparados e os moradores acordaram assustados. A repórter Anabel Reis está ao vivo no local e vai contar tudo pra gente sobre o que aconteceu. Bom dia, Anabel. Olá, bom dia, Tiago, bom dia a todos. A gente acompanha agora a chegada aqui dos peritos da Polícia Federal que vão fazer a perícia nessa agência bancária. Antes disso, os policiais do Esquadrão Antibombas, inclusive com os cães ali da Corporação da Polícia Civil, fizeram uma verdadeira varredura pra saber se os criminosos deixaram explosivos pra trás. Eles chegaram de madrugada aqui e câmeras de segurança flagraram esse crime quando ao menos seis criminosos com marretas entraram na agência bancária. Moradores também flagraram quando esses bandidos atiraram de fuzil pro alto antes mesmo da chegada da Polícia Militar. Eles renderam motoristas aqui da região, um motorista de ônibus, um de táxi e outros dois carros de passeio e atravessaram na avenida pra atrapalhar a chegada da Polícia Militar. Mas os PMs chegaram, ainda encontraram com esses criminosos, houve trocas de tiros, mas os bandidos conseguiram escapar. Ninguém ficou ferido apesar da quantidade de tiros disparados. Agora, a via aqui é uma das principais do bairro de Vila Isabel, a Boulevard 28 de setembro. Ela segue parcialmente interditada pro trabalho da perícia, Thiago.